Esse é Gabriel. Ele faz todos os dias o mesmo trajetinho de bicicleta. Sai da casa da namorada, em Santos, no litoral paulista, e vai até a cidadezinha vizinha, que é São Vicente, onde ele mora com a família. Naquele dia ele demorou mais do que o normal para chegar em casa. Os pais ficaram preocupados. A família sai em busca durante toda a madrugada e não encontra nada. Na manhã seguinte, o corpo dele é achado num terreno baldio. A bicicleta, os documentos de Gabriel, tudo foi levado. E quem o matou, põe no cidade. A última vez que a mãe falou com o filho foi por mensagem de celular. Passava da meia-noite. Gabriel estava na casa da namorada, em Santos. Quando foi meia-noite e seis, ele me passou uma mensagem de WhatsApp. Falou, mãe, daqui a pouco eu estou saindo. Ainda eu briguei e falei para ele, filho, vem logo, não demora, porque é perigoso essa hora ficar na rua. Ele estava de bicicleta. Faria o trajeto até onde mora em São Vicente, cidade vizinha, em cerca de 40 minutos. Mas Gabriel Aquino Muniz, de 19 anos, não chegou em casa. Diante da demora do filho, Rita se desesperou. Foi passando o tempo, eu vi que ele não chegava, comecei a ficar muito aflita, porque a gente sabe como que é esse mundo aí, né? E aí eu vi que ele não chegava, eu chamei meu esposo, falei, o Gabriel não chegou em casa. E aí a gente resolveu pegar o carro e fazer o trajeto que ele fazia de bicicleta. O crime só foi descoberto já de manhã. O corpo do Gabriel foi encontrado bem perto dessa ciclovia, por onde ele passava praticamente todos os dias e que fazia parte do caminho dele para voltar para casa. Gabriel estava nesse terreno abandonado, cheio de mato e lixo. Ele tinha ferimentos no peito. A mochila dele, com documentos e a bicicleta, sumiram. A suspeita é que o jovem foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Investigadores reviraram a região em busca de pistas do assassino ou dos assassinos. É provável que os ferimentos tenham sido provocados por uma faca. Uma das hipóteses é que o assaltante tenha ficado escondido atrás do muro, à espera de uma vítima de bicicleta. Só não entende por que tanta brutalidade. A gente não consegue entender isso. A família e os amigos do Gabriel contam que na primeira vez que ele foi assaltado, perto de casa, ficou muito nervoso e traumatizado. Chegou a desmaiar. Por isso, ninguém acredita que ele teria coragem de reagir. A coisa que ele mais detestava era assalto. Toda vez que eu não vinha para cá de madrugada, ou de tarde mesmo, ele sempre falava para mim, guarda o celular na cintura, não reage e vai para casa no melhor caminho aqui na vila. Entendeu? Promete isso para mim. Era toda noite assim, quando eu vinha para cá. Gabriel adorava videogame. Queria se formar em técnico em informática. Pouco saía para baladas. Ele toda madrugada a gente sempre conversava sobre o que estava acontecendo com o outro e tudo mais, e como a gente queria que tudo ficasse bem, sabe? Ele era super feliz, apaixonado também, como a mãe diz. Vira e mexe, de madrugada ele falava, já nós amo minha família, minha irmã, minha mãe, você, o grupo, minha namorada. É uma dor, e quando eu vi minha tia vindo tremendo, velho, meu chão, acabou com o meu chão, meu mundo caiu. A gente não espera, a gente espera que o filho volte para casa, meu filho lindo, um filho que era amoroso, meu Deus. O menino que estava despontando, cheio de sonhos, cheio de planos, estava apaixonado, tudo vindo da idade dele. E a gente está assim, sem chão.